Oi, meu nome é Cristine Naum, eu sou diretora da Abraps e também sou consultora na Mosaico Consultores. Essas duas instituições trabalham de uma forma bastante ostensiva com a promoção dos objetivos do desenvolvimento sustentável. Todos os trabalhos desenvolvidos pela Mosaico são para o desenvolvimento sustentável, seja em relação ao meio ambiente, seja em relação às questões sociais e a Abraps é uma rede de profissionais para o desenvolvimento sustentável que promove eventos e promove programas para o desenvolvimento de profissionais, seja de que áreas for. A cooperação é essencial na questão da sustentabilidade porque nenhuma entidade, nenhum stakeholder sozinho consegue fazer a transformação necessária para um mundo em que tanto as questões sociais quanto as ambientais estejam mais equilibradas do ponto de vista da preservação e do consumo de recursos. Então, a cooperação tanto do governo, quanto das ONGs, quanto da sociedade organizada, quanto das empresas é extremamente importante no desenvolvimento de projetos sustentáveis. Acho que o principal ponto em relação às metas 2030, eu vejo hoje a questão da diversidade como extremamente importante. A questão da melhoria das relações interpessoais e da volta dos valores de relacionamento que permite um relacionamento mais harmonioso entre as pessoas. Então, racismo, homofobia, isso não pode ter mais espaço na nossa sociedade, numa sociedade que quer ser mais mais equalitária e uma sociedade mais justa. Então, recomendo a todos que estudem as causas relacionadas a etnia, as causas relacionadas a gênero, causas relacionadas às pessoas com deficiência, para que entendam melhor e também pratiquem a empatia em relação a essas pessoas e que possam mudar o seu comportamento, mudar o seu viés inconsciente de preconceito, ou o que quer que seja, para tornar essa sociedade mais justa e mais inclusiva. Obrigado. 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 Obrigado.